Olá meu amigo reparador, olá minha amiga reparadora, seja muito bem-vindo ao nosso canal TV Reparação Automotiva, seja muito bem-vinda e hoje eu tenho uma novidade para você. A BYD está lançando no Brasil o seu SUV compacto, o Yohan Pro. E para falar um pouco mais, comentar sobre esses detalhes técnicos do Yohan Pro, eu estou com o Rafael Furquim, ele que é gerente de engenharia da BYD. Rafael, muito bem-vindo ao nosso canal TV Reparação Automotiva. Vamos contar um pouquinho para o nosso amigo, para a nossa amiga que trabalha com a reparação de automóveis, um pouco sobre a parte técnica, né? Você sabe que tem muita gente que ainda pensa que carro elétrico é bicho de sete cabeças. É bicho de sete cabeças? Não, não é. A gente até consegue, dando uma olhada aqui na simplicidade que é um sistema elétrico, num veículo elétrico. Você não tem o motor, você não tem aquela quantidade de peças móveis, você não tem correias. Então, olhando para o cofre do motor aqui, você vê que é bem simples, você vai ter o inversor, o motor elétrico, já tudo num pacote só e o resto é como se fosse um carro normal. Tem um sistema de baixa voltagem, 12 volts normal, mas tem um sistema de ABS, então funciona da mesma maneira que um carro comum, mas o coração dele é simplesmente enxuto, o motor elétrico, o inversor e a bateria que fornece energia para o inversor. Deixa eu aproveitar, você que chegou agora no nosso canal, aproveita, dá seu like para a gente, se inscreve no canal, aciona o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. E agora, vou te perguntar, você falou do inversor, como funciona, qual é a função do inversor? O inversor está aí pelo motivo, ele vai transformar a energia da bateria para fazer funcionar o motor elétrico. Então, a gente tem uma, a gente está armazenado em DC, dentro da bateria, vai passar pelo inversor, o inversor vai fazer a transformação e aí vai mandar energia AC para o motor. E quando, por exemplo, acontece aquela questão de você frear o carro, de ele transformar essa energia cinética em energia elétrica? Pelo menos os nossos carros aqui, no momento que você tirar o pé do acelerador, ele vai começar a regenerar, como se fosse um freio motor normal de um veículo. Só que a gente tem uma opção um pouquinho mais, menos, mais branda e um pouquinho mais forte. Então, você escolhe ao seu gosto, como você está, como você se sente melhor para dirigir. Então, no momento que você tirou o pé do acelerador, ele começa a fazer a regeneração e conforme você for pressionando o pedal do freio, também aumenta a regeneração da bateria. E tudo isso passa pelo inversor? Tudo passa pelo coração aqui do veículo elétrico. Agora, o motor do Yuham Pro, ele está localizado diretamente onde? Aqui. Nessa parte. Já aqui, ó. Debaixo do inversor. Debaixo do inversor, ali no eixo. Isso, aqui, ó. Esse aqui é o motor elétrico. Entendi. Debaixo do inversor. E aí ele passa uma caixinha de redução e manda para, como se fosse semi-eixos normais aí, de um carro a combustão, né? Você já conhece. Normal. E esse motor, ele gera quanto de potência e torque? Esse aqui é 177 cavalos e 290 Nm de torque. 290 Nm de torque. 0 a 100, 7.9. Agora, né? Estou vendo aqui que tem situações, né? Que você tem parecidas aí com o carro com motor a combustão. Por exemplo, fluido de arrefecimento. Mesmo usado num carro a combustão. Não tem diferenciação nenhuma. Vai ter, vai ser, tipo, alguma coisa a mais, assim, não porque é elétrico, é porque o carro está num nível mais alto, que é um fluido diferente, mas, assim, é o mesmo usado no carro. É o mesmo usado. E ele é utilizado para resfriar motor e bateria. E bateria, isso aí. Vamos lá. Fluido de freio. É o mesmo fluido de freio no carro com motor a combustão? Não tem diferenciação nenhuma? O sistema de freio, aonde ele tem uma atuação que a gente vai considerar diferente de um veículo? Porque o ABS, ele também vai ter que fazer o controle da regeneração. A regeneração entra como parte de frenagem. Então, como o começo das finais são todas elétricas, ao que você tirou o pé, ele começa a generar, e quando você começa a frear, ele também começa pelo elétrico, então o ABS, ele faz essa gestão, certo? Mas é um sistema normal, vai pinçar igual pinça nos carros normais, aí a combustão funciona do mesmo jeito. Agora eu estou vendo aqui essa parte, tem esse monte de conectores. Tem as válvulas aqui que faz toda a gestão aqui do circuito de cooling do veículo. Do sistema de cooling do veículo, então estão nessas válvulas. Isso. Tá certo. Agora você falou também sobre a bateria de 12 volts. É importante também a gente frisar que geralmente o carro elétrico, ele também tem a bateria de 12 volts, que funciona com o sistema de iluminação, sistema de som, essa coisa toda. Você tem a linha de baixa voltagem, de 12 volts, e a linha de alta voltagem que fica debaixo do veículo. A bateria já faz parte integrante, que é o CityB, que foi mostrado ali no lançamento, que o carro foi projetado pensando em ser elétrico. Ele nasceu elétrico. Nasceu elétrico. É diferente de você pegar um carro que já existe no mercado e fazer uma eletrificação. A bateria faz parte da estrutura do veículo, então tudo que foi pensado em cálculo estrutural, crash test, foi tudo pensado já com a bateria ali. A bateria lá. Ok. E falando, por exemplo, um pouco mais nessa questão do que diz respeito à homologação do carro. Nós temos então esse carro que ele é fabricado na China e vem para o Brasil. Correto. Ele passa por algum processo de atualização para vir aqui para o Brasil? Ele passa por todos os requisitos homologatórios que são feitos aqui no Brasil. O Aico lá, que ele é responsável, o gerente de homologação. Testes que são possíveis de serem reconduzidos, porque tem laboratório acreditado, tudo na China. Testes que são possíveis de serem feitos lá, são feitos lá. E os testes que não são possíveis de serem feitos lá, são feitos aqui. Em laboratórios como o Gandini, como outros aí que temos. Entendi. E aí, penso eu que, por exemplo, a calibração do sistema de suspensão dele aqui no Brasil é diferente daquela que é utilizado na China? Esse aqui já foi calibrado de lá para cá. Já veio calibrado de lá para cá. De lá para cá. A gente fez os testes, junto com o time de engenharia, nós fizemos os testes aqui, vimos que está de acordo com o mercado brasileiro e fizemos, tanto é que o Aico até bateu ó, dirijam o carro e vejam como que está o túnel de suspensão desse carro que está bem feito. Mas, se for necessário fazer modificações, é possível ser feito? Essas modificações já estão sendo pensadas para a fábrica de Camaçari. Certo. Todos os produtos que vão ser feitos na fábrica de Camaçari vão ser feitas também algumas atualizações do veículo. Boa você ter lembrado sobre a fábrica de Camaçari, porque a BYD está se preparando para produzir aqui no Brasil. Por enquanto, eles estão comercializando os veículos deles importados, mas vamos ter a fábrica de Camaçari, né? Exatamente. Bom, agora que nós estamos, já falamos sobre essa parte aqui, né? De repente, o motor, que não é motor, o motor está lá embaixo, né? Infelizmente, a gente não tem um elevador aqui para mostrar para o nosso amigo como é que é a parte do motor. É simples, né? A pessoa que conhece um motor elétrico ali, um alternador, ele é muito semelhante, ele é simples, é um rotativo com ímãs e funciona igualzinho a qualquer motor elétrico. Muito bem. Torque instantâneo ali, tem torque em baixa, né? Que é a parte gostosa de dirigir um veículo elétrico. Sim, sim, sim. A sensação de torque que você tem ali disponível. É totalmente diferente. É totalmente diferente. De silêncio. Então, eu tenho certeza que você deve estar curioso agora para saber como é que é por dentro desse carro, né? Vamos lá, vamos mostrar. O Carlos, inclusive, que é o nosso cinegrafista aqui, ele vai acompanhar a gente e vai mostrar aqui como é que está o interior do BYD. Vamos ver aqui. Estou percebendo que em relação a outros modelos da minha BYD, mudou o painel de instrumentos, né? Cada modelo tem um painel de instrumentos. Você vai definir o que está fazendo do tipo de modelo. Então, isso aqui tem uma tela central de 12.8. É, no Yohan anterior a tela ficava em cima do volante, né? Era uma menorzinha em cima do volante. Então, já temos ali uma tela diferenciada no caso aqui do painel de instrumentos. O volante também mudou. O volante também mudou. Mudou o desenho. Então, a gente está mostrando ali para você como é que mudou o desenho. O multimídia continua sendo o tradicional de 12,8 polegadas. A qualidade, você também vê a qualidade do interior, de acabamento. Material de acabamento. Material de acabamento, exatamente. Costura. É, aqui, olha, tudo sensível ao toque, tá? Esse material aqui é tudo sensível ao toque. Agora, uma coisa também que eu vou pedir para você mostrar legal aqui, ô Carlos, é que uma das vantagens do carro elétrico é você não ter aquele túnel central, né? Sempre o pessoal do meio vai com o pé levantado, né? Exatamente. E em determinados automóveis, né? Eu, por exemplo, que tenho uma estatura de 1,78 para sentar no banco de trás, no meio, rapaz, né? E para você, que é um pouco mais alto, é mais ainda, né? Para mim é mais ainda. Aí já vou mostrar o desenho da traseira também, que inclusive segue o padrão, o sistema de iluminação de LED, né? Do BYD URAM PRO e segue o padrão com aquele desenho exclusivo que foi colocado aqui na lanterna. Olha só que legal. Já está avisando aqui onde a gente consegue abrir. E aí a gente aproveita também e mostra um pouco do espaço de porta-malas do URAM PRO. Só, inclusive, os bancos, eles são rebatidos 60 a 40, 40 a 60. Muito legal, muito bacana. Então, esse aqui passa a ser o SUV compacto, né? Da BYD, né? Que passa a ser... Ele já chega como linha 2025? Sim. Já é linha 2025, né? E aí, eu tenho certeza também que o nosso amigo, a nossa amiga que acompanha o canal TV Reparação Automotiva, aliás, não vai esquecer de dar seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho, hein? Está curioso para saber. Qual o preço? O preço de lançamento... O preço do lançamento dele? É 182.800. 182.800. Então chega. E aí existe a promoção de lançamento, se eu não me engano, até dia 10. Até dia 10, 10 de setembro, né? Aliás, 10 de setembro. Esse vídeo está gravado hoje, está sendo gravado hoje no dia 5 de setembro, tá? Então vamos deixar bem específico que esse preço é até dia 10 de setembro. Aí dentro, pagando 182.800, você vai ganhar o seguro grátis por um ano e mais as revisões dos cinco anos grátis também. Todas as revisões periódicas dele grátis durante os cinco anos. Só para esse pessoal que vai participar desse lançamento aí, até dia 10. Muito bem. Quero então agradecer o seu carinho, a sua atenção com o meu amigo, com a minha amiga que trabalha com a reparação de automóveis, que acompanha o canal TV Reparação Automotiva. Muito obrigado a você e muito sucesso para vocês aí da BYD. Obrigado e para vocês também aí. E você que está junto com a gente, não vai esquecer, né? Chegou agora no seu canal, dá seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. A revista Reparação Automotiva circula todos os meses nas melhores lojas de autopeças do Brasil. Você tem a opção online, que é só você acessar reparaçãoautomotiva.com.br. Vai lá na aba Revista Digital, que está lá em PDF para você ver no celular, no computador, no tablet, onde você achar que fica mais fácil. Estamos também no LinkedIn, estamos no Instagram e no Facebook para levar especialmente para você a melhor informação do setor. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.